o povo brasileiro lá com os trabalhadores e fazia discursos. Então, acaba que fica muito na memória essa ideia do dia 1º de maio como um dia do trabalho que está celebrando as conquistas desses trabalhadores. Embora, ultimamente, a gente está vendo mais perda do que conquista, né, Ellen? Sim, infelizmente. Nós temos percebido aí que há um avanço no conservadorismo em muitos sentidos. E justamente, professora, pessoal, vocês... Nós temos aqui embaixo as caixinhas de perguntas, né? Para quem quiser participar conosco da live pode trazer que no final nós teremos esse momento aí tão importante, tá? Ela está no Facebook e no YouTube? Sim. Como é que eu faço para convidar aqui? Eu posso compartilhar a... O link, sim. O link? Ah, então eu vou entrar no Facebook, não é? Te catar, é isso? No meio da live eu já estou querendo entrar no Facebook. Aqui, eu coloquei no nosso... Eu coloquei no chat o link para convite das pessoas. Ah, está lá no Instagram. É porque é muita coisa, eu fico meio... Eu fico meio bagunçada. Então, acho melhor você mesmo lidar com isso porque eu não estou conseguindo saber onde que eu te acho no Facebook nem no YouTube. Ah, sim. Pessoal, deixa eu colocar aqui. Eu estou na página Embarque Nessa História. Embarque Nessa História. Sim. É porque o pessoal... Até meu filho veio aqui saber onde é que é que está sendo transmitido, mas eu não estou conseguindo achar a live mesmo, sabe? Eu só estou vendo aquela propaganda. Nem no YouTube, nem no Facebook. Quando eu clico, não aparece a nossa live que está acontecendo agora. Está aparecendo só a propaganda. Só a propaganda, sim. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. No YouTube não está aparecendo para eu ver. Está vendo? Watch. Acho que não está entrando, não. Só se estiver só no... Está só no Instagram? Eu acho que só está no Instagram, viu? Agora está entrando. Deixa eu ver aqui. É Mundo do Trabalho. Inclusive, a Helen aqui não está nem ao vivo para mim. Olha. Cadê? Como é que faz aqui para botar para você ver? Ah, sim. Não está nem aparecendo ao vivo, está vendo? Sim. Mas em nenhuma rede está tendo essa transmissão? Deixa eu ver aqui. Pessoal, entrem. Calma aí. Convidando mais pessoas. Eu acho que tem que chamar, então, uma por um. É porque eu coloquei para chamar as três. Aqui, pronto. Acho que o Facebook está entrando agora a transmissão. É porque está selecionando um por um. Eu acho que a senhora vai ter que aceitar aí de novo. O Facebook deu que está entrando agora aqui. Mas ao vivo é assim, pessoal. Tem esse friozinho na barriga. Esses contratempos técnicos. A gente vai se ajustando. Professora, a senhora já consegue ver? Eu acabei de enviar o convite pelo Facebook. Parece que a senhora tem que entrar no Facebook e aceitar também. A senhora está sem som. Eu tenho que sair dessa página e entrar novamente? Para poder... Não, não. Continua nessa. Passa e entra no Facebook também para aceitar. É, mas no Facebook não está aceitando, não. Eu acabei de enviar o convite novamente. É, no Facebook eu não vou conseguir entrar, não. Então, tudo bem. Vamos fazer por aqui mesmo. Eles estão vendo a gente, né? Então, vamos fazer. Porque daqui a pouco eu tenho que dar aula também. E depois você me fala onde está a gravação e eu acesso. Eu só não vou poder convidar meus amigos, infelizmente. Porque eu não tenho como fazer a trans... Passar para poder as pessoas verem que eu estou no Facebook. Mas tudo bem, isso é uma bobagem. O importante é a gente discutir. Então, nós temos, como falamos inicialmente da nossa conversa, essa data marcante sobre a definição dos direitos trabalhistas, sobre essa questão da importância também de se pensar o papel do trabalhador para esse século XXI em que nós vivemos e enfrentamos uma pandemia. É, a gente está vivendo um momento único na história do Brasil e do mundo, né? Que as relações de trabalho estão se transformando por conta da pandemia. Mas elas já estavam sendo transformadas anteriormente, né? E a gente, quando a gente pensa numa perspectiva de longa duração, quando a gente pensa na história do trabalho e aí pensa nas datas, né? Pensa no caso do primeiro de maio, mostra justamente para a gente como que a memória, né? Ela acaba sendo um elemento essencial, né? Se lembrar dessa história toda, justamente para construir, para marcar, né? Uma identidade, né? E aí a identidade individual, no caso coletiva, né? Isso é uma das atividades fundamentais dos indivíduos, né? E das sociedades de hoje, enfim, ontem e no futuro. Eu acho que a memória, ela salva o passado, de certa forma, como diz o Jacques Legoff, né? Nós estudamos lá, né, Helen? O Jacques Legoff costumava dizer isso, que ela procura salvar o passado para servir o presente e o futuro, né? Mas a gente tem que trabalhar, inclusive, de forma que essa memória, ela sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Então, por isso que a gente fica muito chocado, às vezes, quando essas datas são apropriadas por grupos que, na verdade, estão querendo destruir os direitos dos trabalhadores, né? Porque há uma onda, já existia, como eu falei antes da pandemia, uma onda de flexibilização dessa legislação trabalhista, né? Sobretudo, pós, vamos dizer assim, uma grande crise que eu acho que o capitalismo teve, né? Do estado de bem-estar social no mundo todo, né? E um avanço, vamos dizer assim, das diretrizes, né? Das premissas neoliberais, né? O neoliberalismo, cujo Adão e Eva foi Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né? Eles se colocaram num projeto de retirar do estado toda a relação com a economia, né? Transformar o estado no mínimo, no estado mínimo. Teoricamente, o estado deveria parar de lidar com a questão do mercado para poder ficar mais forte, vamos dizer assim, na saúde, na educação, na moradia, né? Mas acontece que isso não se deu dessa forma, né? Inclusive, eles mesmos faziam muita propaganda, por exemplo, dessa flexibilização da legislação trabalhista para os outros países, né? Fazia muita propaganda de privatização que acompanha, né? Essa luta pelo estado, essa busca por um estado mínimo, mas internamente, eles acabaram mantendo, inclusive, na mão do estado, empresas que têm a ver, digamos assim, com a soberania nacional, né? Você sabe o caso dos Estados Unidos, quando abriram lá o mercado, a indústria automobilística norte-americana praticamente faliu, né? A gente sabe que ocorreu um problema gravíssimo, que foi justamente com a entrada da Toyota, né? No pós-fordismo lá. Detroit, por exemplo, virou quase uma cidade deserta, né? Nós tivemos aí uma... Oi, caiu, Ellen? Caiu, desculpe. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando pessoal, né? Não sei se o pessoal continua ouvindo. Eu tava falando da questão do neoliberalismo, né? E uma busca pela uma flexibilização da legislação trabalhista, né? Pós-estado de bem-estar social, a crise, né? Desse... Do welfare state, né? Que levou, né? As economias do mundo a buscarem, de certa forma, implementar essa teoria, vamos dizer assim, de intervenção, pouca intervenção do Estado na economia. E pra economia, pra esse capital, vamos dizer assim, cada vez mais volátil, né? Poder passar, né? Aos países de uma maneira fácil, né? A gente chama... Eu lembro que eu costumava brincar que esse capital é o capital motel, né? Porque ele chega num país... Antigamente tinha o tal do overnight. Você não deve ter pegado isso. Mas na Globo, no Jornal Nacional, aparecia sempre essa coisa do overnight, dos juros, etc. Porque era isso. O capital, ele quer ser flexível na globalização, né? Ele precisa de não ter regulação trabalhista pra ele poder entrar e sair do país, né? Da noite pro dia, sem ter que prestar conta pra esse país, pra os trabalhadores. Então, ele vai onde ele paga menos a mão de obra e lucra mais, durante menos tempo. Não há nenhuma preocupação com o trabalhador. Então, esse trabalhador, inclusive, ele não pode ter muita questão trabalhista, ter muito direito, não. Porque isso dificulta esse trânsito desse capital volátil, desse capital, né, que tá precisando, que precisa lucrar, lucrar, lucrar o mais rápido possível. Então, por isso que eu brinco que é capital motel, porque ele não se reproduz, ele não deixa riqueza no país, né? Ele passa a noite no país, no dia seguinte ele vai lá pra Rússia, onde a taxa de juros tá melhor pra ele, e ele vai migrando. E com isso, né, é necessário que o trabalhador fique praticamente sem nenhuma legislação pra protegê-lo. Porque facilita essa vinda desse capital, né? Então, só que o que aconteceu, que eu tava explicando pro pessoal quando você caiu, é que nesses mesmos países, né, esses mesmos governantes que propalaram essa política neoliberal, essa ideia neoliberal, que Adão e Eva, que eu brinquei, né, o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, eles mesmos, eles viram que não dava pra ser como eles estavam propagandeando pelo mundo. Então, eles fizeram uma propaganda, por exemplo, de privatizar tudo, de abrir o capital pro mercado, abrir o mercado pro capital internacional, sem nenhuma mediação do Estado, etc. E acabaram o quê? Eu tava dando exemplo de Detroit. A indústria automobilística norte-americana passou por uma crise terrível com a entrada dos japoneses. Detroit virou uma cidade de fantasmas, os trabalhadores perderam seus empregos, né? Então, eles mesmos, imediatamente, trataram de segurar, de proteger a economia deles. A Margaret Thatcher, a Inglaterra, não privatizou correios, não privatizou empresas que têm a ver com a soberania nacional, com a defesa do território, inclusive. Então, isso, e uma das coisas que tem nesse bolo, vamos dizer assim, nesse pacote do neoliberalismo, que desde a época do Collor, a gente pode dizer que tá tentando vigorar plenamente no país, né? E a gente tem momentos aí, governos que a coisa andou mais ou menos, né? E agora a gente viu, a partir do governo Temer, a própria reforma, né? Da trabalhista e a reforma da Previdência, depois tudo isso que aconteceu, né? Que foi exatamente a serviço, né? Desse pacote aí neoliberal. Porque você, os trabalhadores, eles perderam, né? A sua possibilidade, vamos dizer assim, de demandar direitos. Porque a forma fundamental de demandar direitos era fazendo greve, era parando. E você para, você vai mandar embora. Você não pode mais fazer greve. O sindicato praticamente tá desarmado. O sindicato, ele ficou quase como um assistencialismo, vamos dizer assim. Você faz, às vezes, você é filiado ao sindicato, não por uma questão política de lutar pela preservação e pelo aumento dos seus direitos trabalhistas. Mas, porque você tem, sei lá, um desconto no plano de saúde, no tratamento de dente, ou um clube de lazer, uma coisa absolutamente assistencial, né? Então, o sindicato se enfraquece, né? O trabalhador perde os direitos, né? E ele perde também a dimensão de que a luta não é uma luta individual, é uma luta coletiva, né? Porque é muito importante, eu acho que o primeiro de maio tem esse caráter também de jogar para o mundo essa questão, né? Porque o primeiro de maio, né? Ele mostra, ele lembra a gente que é preciso que haja uma organização internacional do trabalho. Porque o trabalhador aqui, né? Ele tem que estar articulado com o trabalhador lá da... Por exemplo, vamos dar o exemplo da Fiat, que é uma empresa multinacional italiana, né? Há vários momentos, os trabalhadores lá da Fiat na Itália mandaram, inclusive, verbas para o sindicato aqui da Fiat brasileira para que se construísse uma escola, inclusive, sindical, que pudesse ensinar aqueles trabalhadores a lutar pelos seus direitos, a lutar para que eles pedissem salários dignos, porque senão a Fiat ia fechar lá na Itália e ia ficar só aqui, porque aqui ela ia lucrar mais e ia pagar menos. Então, eles têm que, inclusive, se articular internacionalmente, né? A gente tem que estar sabendo que hoje em dia, apesar de a gente estar no século XXI, a gente tem outros problemas que é justamente esse. Mudou, o trabalho mudou. O trabalho, nós já estamos na quarta, quinta revolução, reengenharia, revolução industrial, tecnológica. Então, aquele modelo fabril de antigamente que você tinha aqueles trabalhadores todos, né? Os setores, os chefes, aquele chão de faca, aquilo está mudando. Porque tem dois tipos de desemprego, sabe? Tem um desemprego, que é o desemprego neoliberal, que é esse mesmo, né? Que chega a empresa, a Coca-Cola no bairro, e aí, o McDonald's no bairro, e aí a venda do seu Zé acaba, acaba tudo aquilo, né? E você tem uma perda de emprego, que é isso, o maior comendo o menor, vamos dizer assim. Que é o desemprego que a gente fala que é o selvagem, é o desemprego selvagem, neoliberal, né? E você também tem um desemprego, que é uma mudança da forma também de pensar o trabalho, que tem a ver com a tecnologia. Porque você tem uma extinção de postos de trabalho que já estava ocorrendo antes mesmo da pandemia colocar a gente dentro de casa. Uma extinção de postos de trabalho de homens que estão sendo realmente substituídos por máquinas. Mas diferente daquele momento lá no século XIX, né? De esperança no progresso, de esperança na questão aí das tecnologias avançando e acabando com a pobreza, acabando com a miséria, né? O próprio Marx, ele teorizou tudo com relação à, vamos dizer assim, à ascensão do proletariado enquanto uma classe autônoma consciente dos seus direitos, para a transformação social. Mas ele também estava no século XIX, ele também acreditava que as máquinas iam trabalhar para a gente ficar pescando. Só que isso não aconteceu, né? O que aconteceu foi que muitas máquinas estão substituindo os postos de trabalho. Então você entra, por exemplo, aqui ainda está começando isso, mas na Europa, hoje, você chega num supermercado, nos Estados Unidos, não tem mais caixa. Tem um ou outro cara que é meio gerente, assim, que vai te olhar, e você mesmo que passa o código de barra dos produtos, você mesmo que enfia o seu cartão, ou nem enfia, porque passa, toca com o seu celular e vai embora. Então, bancários, hoje em dia, você não tem quase, mas nem gerente. Imagina a quantidade de gente que foi mandada embora agora do Banco do Brasil, que eles fecharam várias agências, as agências estão trabalhando com pouquíssimas pessoas, mesmo em trabalho remoto, ou em casa, independente disso, né? E eu lembro que esse processo, ele já começa muito antes. Eu lembro, em 1996, eu tinha a sua idade, naquela época, um pouco mais nova, talvez, que eu estava em Viena, na Áustria, conversando com um rapaz que era altamente, como é que fala? TI, né? Negócio de informática, técnico de informática, super especializado, o cara assim, entendeu? Que era o que a gente sempre falava, eu imaginava que é o futuro, né? Ah, o futuro você tem que entender de computação, de informática, etc. E ele trabalhava num banco, o Bank of Austria, né? E ele falou, olha, pelo menos lá eles avisavam antes, né? Em 1996, ele me avisou, ele falou assim, ó, o banco me avisou, nós temos 10 centrais de processamento de dados, né? Eu trabalho em uma, e o banco me avisou que daqui a seis meses, eles vão passar a ter somente uma central de processamento de dados, então daqui a seis meses eu vou perder o meu emprego. Pelo menos ele foi avisado que ele ia ser mandado embora e ele tinha seis meses para inventar outro emprego, fazer outra coisa, né? Mas o que está acontecendo é isso, né? De 96, e aí a gente pode pensar no início da década de 90 já, né? Porque essas tecnologias, elas já estão avançando aí nesse período, e a gente vai percebendo isso, como que você tem um desemprego que é esse, é o caixa eletrônico substituindo o caixa do banco, é o, como é que chama? O da catraca, né? O trocador do ônibus. Só que o problema é que é o seguinte, se fosse essa coisa linda do trocador do ônibus para sair e ele ser requalificado e ele passar a ter um outro emprego, né? Pode ser até motorista, mas o que está acontecendo? O motorista, ele está tendo que trabalhar, ele está sendo hiper explorado, porque eles tiraram a catraca, mas o motorista, quando ele tem que receber dinheiro, né? Ele tem que, além de dirigir, de fazer as atividades todas que ele faz, ele ainda tem um duplo trabalho, porque ele tem também que receber o dinheiro, dar troco ali naquela confusão do trânsito do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do mundo, né? Então, ali você tem isso, você tem uma hiper exploração de determinados ofícios, né? E mais, aquele sujeito, às vezes, que está trabalhando, que ficou, vamos dizer assim, na fábrica, junto com, auxiliando ali e coordenando as máquinas, vamos dizer assim, ele também acaba sendo hiper explorado. sendo que você tem também lugares em que a mão de obra, como eu falei, como tem uma, a gente falava que era uma massa de reserva, não sei como é que fala hoje, né? Porque eu também não entendo muito de economia, eu entendo o mundo do trabalho, mas da economia, mais ou menos, eu falo aqui, mas não sou especialista, mas aquela chamada mão de obra de reserva, ela só aumenta. Então, o cara, ele não tem nenhuma preocupação em te manter. Você pode ser o bam-bam-bam, pode ser PHDus, ele fala, não, aqui, ali fora, tem cinco bam-bam-bams, PHDus, querendo pegar seu emprego e ainda cobrar o salário e pedir um salário inferior. Então, uma das coisas também que aconteceu muito no neoliberalismo, nessa onda neoliberal, antes mesmo das reformas acabarem com a CLT, acabarem com os direitos trabalhistas de acabar de vez, né? E essa era agora do empreendedorismo, que daqui a pouco a gente pode falar, né? A gente teve um processo que foi o seguinte, a famosa terceirização, vocês conhecem muito bem, o pessoal propagandeando a privatização e falaram, vamos enxugar as estatais, porque, né, muita gente, a cabide de emprego, não sei o quê, e aí aqueles mesmos funcionários foram mandados embora com a privatização e acabaram virando terceirizados, sem direito nenhum, fazendo o mesmo serviço que eles faziam antes, no interior daquela empresa estatal, por exemplo, só que agora terceirizados e sem direitos, sem direito algum, porque o terceirizado, ele é quase que um, ou ele é o dono da empresinha que abriu para fornecer serviço para a telefonia, por exemplo, né? Ou ele é um chefe de um grupinho ali, mas nele não tem, ele vira o patrão, ele acha que está arrasando, mas na verdade ele fica totalmente desprotegido, né? E os funcionários deles são hiperexplorados, porque para eles vencerem as licitações para trabalhar para essas empresas, eles precisam de hiperexplorar os colegas, que às vezes ganhavam até o mesmo salário ou maior dentro da empresa. Então, é um processo... Desculpa, Eli, pode falar, só para concluir, que é um processo que vem fazendo com que as pessoas, às vezes, elas estão perdendo direitos, mas elas, às vezes, não estão percebendo isso. Porque, às vezes, eu te falo assim, ah, Eli, trabalha em casa, você não precisa de vir aqui bater ponto, isso aí é uma coisa do passado, né? Só que antes você trabalhava oito horas por dia ali, você tinha esse direito, no máximo, trabalhar oito horas. Acabou, você bateu o seu pão e ia embora. Hoje, não. Hoje, eu te falo para você trabalhar em casa, você não para de trabalhar. Você não trabalha oito horas. Porque, por exemplo, agora são sete, uma galera, cinco e quarenta, né? Eu vou, seis horas, é o nosso timing aqui. Não vai, porque como eu estou em casa, a gente vai continuar. Então, a gente continua. e a gente sai do computador e vai para a cozinha, mas está com o celular. E aí, você continua respondendo e-mail, você continua trabalhando, você trabalha o tempo inteiro. Isso que eu estou falando é só no mundo do trabalho, assim, para fora. Fora no nosso caso, que daqui a pouco a gente também vai falar, para dentro, o trabalho doméstico, que é uma coisa que ainda também tem mais a ver com a pandemia, porque a gente ficou mais tempo em casa, tendo que cuidar mais dos filhos, mais da casa como um todo, inclusive, fazendo, às vezes, determinadas coisas que a gente nem fazia quando a gente saía para trabalhar, e continuou, então, essa exploração. Então, isso é um movimento que aparentemente pode parecer que é legal, pode parecer que é importante, que é bacana e tal, mas, na verdade, essa globalização, essa nova fase da economia mundial, que teve essa internacionalização da economia, essa difusão de produtos, de artefatos culturais, a suposta, vamos dizer assim, queda de fronteira entre os países, ela também foi formulando, ela também está, porque isso é um processo, a modernidade toda, parece que ela é um projeto inacabado mesmo, como dizia o Habermas, ela vai formulando um novo modo de vida, ela vai formulando novos hábitos, novas formas de viver, e num ritmo muito mais acelerado, Ellen, que a gente não para, o falecido professor Nicolau Sevysenko, ele até publicou um livro às vésperas da morte, que era da passagem do século XX ao século XXI, o loop da montanha russa, e ele falava isso, ele falava que a gente entrou num loop e que a gente tem que parar para voltar a pensar, porque esse ritmo muito acelerado, tudo isso está dentro da lógica do capitalismo, olha que loucura, a gente está tornando tudo tão acelerado, as coisas estão tão assim, o ritmo está tão acelerado, que tudo e todos se tornam facilmente obsoletos, porque o que é esse novo momento do capital? É o novo, 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 então é o descartável, nós estamos ainda numa sociedade descartável, incrível, porque o mundo, a terra, enquanto um planeta vivo, ela está sendo destruída, está morrendo, e as pessoas estão vivendo num presentismo, achando que é isso, que a gente tem que trabalhar, 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 consumir, 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 a gente vive para pagar o que a gente consome, e no dia seguinte tem que ser o novo, o computador está velho, o celular está velho, e o celular é o que mais polui, porque o celular, além da coisa do carbono, de tudo que destrói, é uma bateria de lítio, imagina isso, não é nem um plástico, né, então assim, e você tem então, esse processo, né, desse maquinário, ele continua impulsionando, só que esse ritmo, né, ele acaba globalizando, vamos dizer assim, homogenizando, o Leonardo Boffert que falava, a hamburguerização do mundo, porque você tem que homogenizar, inclusive, a cultura do outro, né, todo mundo tem que gostar de comer no McDonald's, de tomar Coca-Cola, e com isso vai indo embora, inclusive, a nossa cultura, né, e as tradições operárias mais antigas, então, se você pensar que a, essa, a globalização, o neoliberalismo, também impõe novas formas de vida, não só novas formas de produção, mais novas formas de vida, também, né, e essas mudanças, Helen, é o que eu estava falando, da poluição de tudo que gera, elas estão em todo lugar, não adianta você achar que numa tribo indígena, Yanomami, no meio da Amazônia, né, elas não estão sendo afetadas, está sendo também, né, é uma, é uma, é a ação do capital por todos os poros, vamos dizer assim, que a terra respira, né, então, a gente tem que olhar para o mundo do trabalho, a gente tem que olhar para a memória, né, justamente para pensar que, não, a coisa não foi sempre assim, né, e não precisa de ser assim, eu acho que a grande questão é essa, né, e a pandemia, eu acho que veio para mostrar isso, né, agora, é muito interessante também, Helen, uma outra questão que eu queria colocar para concluir, essa, essa primeira parte aqui da nossa, da nossa conversa, eu não sei se você viu um filme, porque a gente, às vezes acha que tudo está acontecendo só no Brasil, né, menos a pandemia, porque a pandemia agora parece só estar acontecendo aqui na Índia, né, porque no resto do mundo todo mundo está sendo vacinado, está tudo dando certo, e aqui está essa loucura, cada hora chega uma cepa nova, né, mas não sei se você viu um filme de um, de que eu gosto muito, eu cito muito até quando eu discuto esse negócio do mundo do trabalho, um último filme do Ken Loach, não sei se você viu, chama assim em português, Você Não Estava Aqui, não, esse filme, uma dica aí para os seus seguidores, tá, para o pessoal que está assistindo a gente, vocês podem desligar e procurar esse filme, né, para vocês assistirem, esse, ele já tinha feito um outro filme, que também é muito interessante, porque ele, antes desse, ele fez um que era, ah, agora eu não vou lembrar, mas é a história de um aposentado na Inglaterra. Daniel Blake. Daniel Blake, eu, Daniel Blake, exatamente, é o mesmo diretor. Depois do Daniel Blake, ele fez esse, Você Não Estava Aqui. E é muito legal, porque esse filme, ele ajuda a gente a pensar essas transformações no mundo do trabalho, né, e também a pensar como que essas transformações, elas também devem ser acompanhadas de uma busca pela preservação da própria memória do tempo presente, né, vou contar um pouco, eu acho assim, que eu gosto muito de usar filme, você sabe disso, né, que você foi minha aluna, como fonte para a construção da história, para a gente pensar a história, né, eu acho que o filme, assim, ele não é o documento, mas ele é, né, ele por si só já é um objeto que traz uma reflexão sobre memória e história, né, então esse filme é muito legal, sabe, porque por mais que a direita ou a esquerda tradicional, vamos dizer assim, se oponham, né, historicamente, elas convergem num ponto central, que é justamente a importância atribuída ao trabalho na emancipação humana, né, aqui, a gente sabe, né, que tanto o, como é que chama aquele que tem um tanto de, uma editora que vive traduzindo aqui, o pessoal da direita adora, o Missis, né, tanto o, como é que ele chama, gente, o Ludwig von Missis, né, quanto o Karl Marx, pra gente não ficar falando de todos, né, mas falar de um e de outro, pra ficar, pra gente ficar no meio aqui, né, não se comprometer muito, mas, tanto a direita quanto a esquerda, sempre, embora eles partissem de preceitos absolutamente distintos, é claro, não tô negando isso, né, mas elas, eles vão atribuir um valor moral, né, uma noção de direito pro trabalho, né, mesmo que a gente tenha entrado, todo mundo entrou de cabeça, né, na coisa que o Weber fala lá, do etos protestante, o espírito do capitalismo, que é o livro... A ética protestante. A ética protestante e o espírito do capitalismo, que mudou, porque o trabalho, nem nas tradições ocidentais, o trabalho, ele era a maldição de Adão, lembra da Bíblia? O Gênesis, ó, você pecou, agora você vai ser expulso do paraíso, vai trabalhar com o suor do seu sangue, não é isso? Tá lá em Gênesis, na Bíblia? Porque o historiador tem que ler Bíblia também, não precisa de ser protestante, nem católico, nem enfim, mas tem que conhecer um pouco a questão da religiosidade, inclusive para pensar isso. Então, na tradição judaico-cristã, o trabalho era a maldição de Adão. Na tradição grega, greco-romana, no Ocidente, totalmente, também, nos romanos, era tripálio, um instrumento de tortura, né? Então, e para os gregos, era o ócio que valia, quem trabalhava era escravo. Então, o que foi feito foi que aquela ética burguesa que se desenvolveu ali no início do capitalismo, na história moderna, os comerciantes, começou ali lá, a Península Ibérica, naquela história toda que a gente, Península Itálica, toda aquela coisa do comércio que deu no próprio, no desenvolvimento do capitalismo, aquilo ali foi, aquele etos, que era um etos, então, burguês, né? De neg-ócio, de negócio, de negação do ócio, fortaleceu um processo de valorização, de exaltação do trabalho, de dignificação do trabalho. Então, o trabalho deixou de ser uma coisa mal vista, vamos dizer assim, para ser o contrário, para ser uma coisa que vai te salvar, inclusive, dentro da ética protestante, é isso, quanto mais você trabalhar, mais próximo vai chegar da salvação. O trabalho dignifica o homem, essa ideia burguesa, ela passou para todo mundo, até hoje, na cultura popular, mesmo para o trabalhador, e a gente, e isso aconteceu também, isso foi introjetado na classe trabalhadora, vários mecanismos, que a gente não vai falar aqui, mas isso aconteceu, passou, e mais, também pela esquerda, igual eu estava falando, o próprio Marx, por quê? Por causa do direito ao trabalho. Você vê que até hoje, você está desempregado, você está cabisbaixo, você está triste, você não tem coragem, nem de olhar para os seus filhos, nem de olhar para o seu marido, para a sua mulher, você arruma um emprego, você levanta a cabeça, você se orgulha, né? Então, as sociedades contemporâneas, tanto as ocidentais, quanto as orientais, porque isso passou também para as sociedades orientais, elas se construíram sob a noção de que o trabalho enobrece o homem, que o trabalho engrandece o homem, né? É o pilar da sustentação da família, o orgulho da pátria, né? O novo cidadão, ele é medido pela sua capacidade de produção, né? Você até olha a todos, às vezes você vê um cara que até é um dande, né? Ele tem renda, ele não precisa trabalhar, e você olha e fala, hum, esse cara aí, né? Que absurdo, ele não trabalha. Ou o outro que é artista, às vezes até, ele trabalha uma vez na vida e ganha um dinheiro que dá para ele ficar sem trabalhar um tempão, mas você olha torto, você não valoriza muito, né? Você acha estranho, você fala, esse cara, eu só vejo ele ali, né? Ele é novo, ele não está aposentado, né? Então, assim, essa é a tese central do filme que eu estou querendo chamar para vocês, o Sorry We Missed. Por quê? Porque ele, desde a primeira cena, o Ken Load vai trabalhando um mecanismo perverso, Ellen, horroroso, a gente, eu vivencio isso todo dia quando eu saio ali fora para pegar uma comida agora na pandemia, que eu não estou saindo de casa, estou em isolamento, e vejo o menino que está trazendo a comida que é do aplicativo, que acha que é o dono da vida dele, que ele é o empreendedor, porque isso também foi acompanhado de um discurso de empreendedorismo, você agora não é mais o patrão, o empregado, você agora é o seu próprio patrão, então, o filme é muito legal porque, o que ele faz? Ele vai trazendo essas relações contemporâneas de trabalho, e aí mostra justamente isso, então, quando começa o filme, você começa justamente, ele remete a esse milagre do empreendedorismo, e lá na Inglaterra, ou seja, não é uma coisa que, por que eu botei milagre do empreendedorismo? Porque não é nisso, ou é, ele não tem esse negócio de empreendedorismo, não se engane, o sujeito que é um uberista, ele vai, o carro é dele, as coisas são dele, se ele cair numa vala, se ele morrer, você acha que o uber vai cuidar da família dele, você acha que vai ter algum tipo de proteção? De forma alguma. Nada! O cara vai ficar lá, entrevado, vai morrer e pronto, acabou, se ele saiu para trabalhar e pegou covid, se ele morreu, se não tem onde internar, é problema dele, né? Então, pegando toda essa fala que a senhora traz, a senhora acredita que essa tendência, né, ao fim do trabalho, é algo projetado, é algo já pensado, levando em consideração o neoliberalismo e todo esse cenário, né, que se constrói atualmente, a senhora percebe que há uma construção ao longo dos anos, nesse processo, de certa forma, que acaba prendendo, né, o trabalhador? Não, o que acontece é o seguinte, esse, não dá para nunca você pensar, você falar assim, que isso é uma coisa que foi pensada, como se tivesse um cérebro, né, pink cérebro lá por trás, planejando cada passo, né, mas você tem uma agenda, uma agenda que é justamente a agenda de implementação dessa política neoliberal, né, e o capitalismo, ele sempre foi, né, o seu capitalismo é impressionante, eu achei que ele tivesse sete vidas, mas ele tem muito mais de sete vidas, é igual, por isso que eu sou super pessimista, nesse ponto, eu acho que realmente, enquanto a gente estiver vivendo um sistema capitalista, a Terra não vai dar conta, vai acabar, não adianta, né, então, assim, é, a ideia é que é o seguinte, você, quando você, é, menospreza essa relação de trabalho, que a gente conhece, né, o patrão, o empregado, o capital e o trabalho, né, mesmo que não tenha mais um Estado corporativista, tipo o Vargas fez lá, na década de 30, 40, né, que sentava para mediar as relações entre capital e trabalho, e geralmente ajudava o trabalhador, e, inclusive, isso foi uma grande, um grande questionamento das elites, e das empresas, clandestando de direito, né, aquele John French, se eu não me engano, professor, escreveu um livro Afogados em Leis, né, porque tinha tanto benefício para o trabalhador que o patrão sempre perdia, a maioria das vezes, né, agora inverteu completamente, porque se você não tem mediação entre o capital e o trabalho, querido, não tem jeito, porque a relação já entra em desiguais de qualquer jeito, mas sem pacto, né, o trabalhador, ele vai sempre se ferrar, a verdade é essa, então, esse filme, eu acho muito interessante, porque ele mostra justamente isso, que a princípio, quando ele vai lá procurar um emprego na empresa lá, que é tipo uma empresa dessa de entrega também, de mercadorias e tal, uma log dessas, o cara vira e faz, não, você não é meu empregado, você é o meu colaborador, o cara não é nem chamado de empregado, ele é chamando de colaborador, né, e aí você fala, não, você vai ter, você vai ser seu próprio patrão, você vai ter liberdade de horário, você vai condicionar, né, o seu retorno, quanto mais, você que escolhe, se você quiser ganhar mais, você trabalha mais, se você quiser ganhar menos, você trabalha menos, né, e aí o que que acontece, é que, logo, muito rapidamente, depois, né, o diretor vai mostrando como que, não é nada disso, o cara, primeiro ele vai ter que comprar a Kombi dele lá, não é Kombi não, o Springer, né, aquela coisa pra ele entregar as coisas, depois, começa assim, uma jornada absurda, que ele tem que sair de madrugada, de casa, nem ver mais os filhos, aí começa a ter problema na família, porque ele sai de manhã, chega muito tarde, né, ele não tem descanso nenhum, não, aí ele fica doente, não tem, ele é assaltado, quebram ele todo, e o cara ainda vai ter que pagar, porque quebrou a máquina, a máquina que fazia a verificação da entrega, ele fica doente, ele não tem problema familiar, não tem nada, nenhuma garantia, ele só fica, no final, ele é franqueado, né, então, se ele falta no emprego, durante um dia, pra resolver problema com o filho, porque aí tem essa questão do filme, que o filho acaba ficando muito problemático, na escola, por exemplo, ele deixa de receber dinheiro, e ainda paga uma multa, então, assim, ele vira um escravo, ele, o que eu quero chegar é nisso, ele vira um escravo do sistema, né, e pro diretor é muito claro isso no filme, o sistema tá falido, né, mas o indivíduo, ele ainda preserva o seu potencial de solidariedade, porque ele consegue dar um jeito, ele consegue se reaproximar da família dele, ele consegue, sabe, é interessante, né, como é que ele vira o jogo, né, mas, o que eu tô querendo te chamar atenção, pra responder o que você me perguntou, né, é justamente isso, né, a gente ainda tem, pode ter esperança, aqui mesmo no Brasil, a gente teve um movimento, a gente ainda tá em processo, né, não sei se você já ouviu falar do Galo, o Galo é um menino que fez muito sucesso na internet, porque ele é do movimento dos aplicativos, dos entregadores de aplicativo antifascista, e ele se reuniu e começou a fazer o break do ZEP, que é justamente as paralisações, começou muito mais em São Paulo, né, e em outros países da América Latina, mas, enfim, aqui no Rio, eu não vi muito movimento, porque, enfim, é difícil, complicado, mas o pessoal mobilizando, é, porque eu não vou ficar falando mal do Rio, né, mais do que eu já tô falando ultimamente, mas eles estão justamente se mobilizando, né, pra poder lutar pelos direitos, que foram os direitos que os trabalhadores lá no início do século lutaram, eles falaram, pelo amor de, se a gente voltar pelo menos a ter uma carteira assinada, a gente ter alguma coisa, né, então, eu achei muito legal, até peguei aqui pra poder, pra, pra mostrar aqui pra vocês, que é a fala dele, que eu, eu, eu publiquei um artigo, que eu até trouxe essa fala, ele, ele deu uma entrevista pro professor Paulo Fontes, que também deve ser seu professor, professor, né, da UFMG, ele é fundador do movimento Entregadores Antifascistas, né, ele é genial, depois vocês procurem aí, gente, outra dica que eu vou dar, venham, vejam o filme e, e procurem saber e ouvir essa figura, porque ele é um rapper, tudo que ele aprendeu de política foi com o Racionais MC, com a cultura underground, sabe, e ele, ele é morador da periferia de São Paulo, enfim, trabalhar pro aplicativo, né, e ele acabou se liderando, virando líder do movimento, e super articulado, então, assim, quando, olha, quando eu vi esse cara, eu falei, gente, eu queria estudar, porque o que aconteceu foi isso, né, com essa questão toda da terceirização, né, e de uma desvalorização do emprego formal, o que ocorreu foi o crescimento, um crescimento absurdo de trabalhadores informais, sem vínculos, sem vínculos, e mais do que, não só informais, mas também invisíveis, eles são invisíveis, né, parece que não são nem pessoas, às vezes eu fico achando isso, porque, olha o gato, gente, o gato, o gato, ele tá sonhando, ele tá sonhando aqui, mas é isso, sabe, ela, então eu queria fechar, falando justamente, dessa questão, da, de uma fonte muito rica, pra memória do trabalho, e trazer, só pra gente refletir um pouco, e aí você abrir pras perguntas, e tal, e se você quiser, tem que perguntar mais, como que ele fala uma coisa tão interessante, olha só, o cara que é um rapper, né, é, entregador de Uber, ele fala o seguinte, olha só, vou citar, se a Uberização, é um desdobramento, da revolução industrial, o entregado, os entregadores antifascistas, né, ou o movimento entregador antifascista, é um desdobramento dos operários, nós somos um desdobramento da história dos operários, somos os operários do nosso tempo, fizemos conforme entendemos o nosso tempo, o nosso espaço, então pra gente a luta se conecta, se conecta lá com a conquista da liberdade, a partir da conquista da liberdade, e aí, é outra sequência de conquistas, né, salário, salário mínimo, direitos que não deveriam ser conquistados, né, direito, direito, já é direito por si só, deveria ser cedido a quem merece esses direitos, a quem tem esses direitos, mas é uma coisa que a gente tem que conquistar, e não só conquistar, o Brasil é tão difícil, que a gente não precisa nem só conquistar o direito, no nosso caso, a gente precisa reconquistar, porque a gente já conquistou, perdeu, e agora a gente precisa reconquistar, é igual a democracia, queria que a luta dos entregadores antifascistas, fosse para melhorar a carteira de trabalho, não para recuperá-la, queria que a luta dos entregadores antifascistas, fosse para ampliar a democracia, fazer a democracia chegar para todos, não para lutar para não perder ela, porque ela está quase morrendo ali, agonizando na UTI. Ele fala isso. Muito bacana, fala bem impactante mesmo. Ah, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa, essas empresas, por exemplo, de delivery, né, que a gente está totalmente, eu, por exemplo, estou totalmente dependente delas, porque eu não saio de casa, eu peço tudo pelo rap, Uber, mas assim, eu tenho essa consciência, eu faço isso, e eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu converso com eles, além de dar gorjeta, eu converso com eles, eu falo, pô, o cara está te fornecendo álcool gel aí, está botando máscara, como é que está, entendeu? Para eles poderem começar a questionar isso, falar, não, é um direito, a gente precisa de ter condição para trabalhar, pô, o cara está me entregando aqui meu jantar e está passando fome, onde é que a gente vai parar sem falar no trabalho análogo à escravidão, no contemporâneo, porque hoje, hoje mesmo, acabei de ver um negócio aí, vai sair um filme, alguma coisa, na HBO, sobre trabalho escravo contemporâneo. Nessa pandemia, parece que os casos pipocaram. Menina, mas é já que, infelizmente, antes da pandemia, aqui, a Marisa, tem várias empresas dessa aí, que a gente vai ter que fazer até boicote para parar de comprar roupa, porque eles estavam usando o trabalho de bolivianas e de costura, costureiras bolivianas, que estavam sendo tratadas como escravo. No centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, aquela região ali, ali é cheio de fazenda que toda hora eles, se tem fiscalização, se o governo fiscaliza, a gente consegue barrar um pouco, mas ainda não está, não está totalmente resolvido isso. então a gente tem trabalho escravo, então volta, sabe? Direitos humanos, tem um amigo meu que foi recentemente para fazer um trabalho de pesquisa em Oman, a forma, por exemplo, que determinados países da Arábia Saudita lidam com a questão do respeito ao trabalho e a cultura do outro, é complicadíssima. E aí, ah, mas isso aí é porque é norte-americano, é porque é... Não! Os chineses vão para Angola e querem impor a cultura deles. Não, você trabalha aqui, você fica trabalhando porque você vai ganhar hora extra. Aí o angolano vira e fala assim, não, mas domingo para mim é sagrado, domingo é meu dia de descansar, eu não quero ganhar mais, eu quero ficar com a minha família. Os caras tiveram que fazer, outro dia foi até uma moça que estava apresentando trabalho na iniciação científica de pesquisa dela nas fábricas chinesas em Angola, que mostrou, ela falou, eu fiquei horrorizada para ela falando, gente, eles tiveram que trocar a gerência, porque aí os angolanos se revoltaram, resistiram e exigiram que trocassem as gerências para angolanos também que conheciam a cultura deles. Porque os chineses também estavam lá detonando, então não é só, sabe, ele é rei Leopoldo, entendeu, lá na época do imperialismo, na África, no século XIX, não? No século XIX, entendeu? A questão de lidar com a cultura do outro é complicadíssima, e nas relações de trabalho então é pior ainda, porque eles acham mesmo que eles estão aqui, e os trabalhadores não têm direito, não precisa de, eles podem reclamar que não vai dar em nada, ou eles vão mandar embora e vão contratar outros para ganhar menos ainda, então a saída é a organização dos trabalhadores e uma organização como eu falei lá no exemplo da escola sindical lá da 11 de outubro, dos italianos, que os italianos mandaram, os sindicalistas italianos, os trabalhadores italianos mandaram construir aqui em Contagem, Betim, agora eu me esqueci, Contagem, lá em Minas, para poder justamente conscientizar aqueles trabalhadores que eles tinham que se unir e reivindicar a melhoria das condições de trabalho. E se a gente não tiver uma consciência nesse sentido, continuar tratando o outro dessa forma e continuar achando que as riquezas são finitas, quer dizer, já sabem que não são, desde o século XIX a gente já sabe que vai acabar, mas achar que o último que sair fecha a porta, não tem como, vai acabar mesmo. Então, a preocupação com o trabalho, a preocupação com o ser humano, ela está ligada à preocupação com a própria sobrevivência humana na Terra. Que, desse jeito, com essa economia, com as pessoas achando que vender tudo vai resolver, como eu vi aqui, discussão até com o meu pai, não vou nem falar para ele ver a entrevista, não, porque é complicado, né, achar que vai resolver tudo, a água devia ser uma coisa pública, a água não tem que ter dono, o dono é o Estado, por quê? Porque somos nós, todo mundo tem que ter direito à água, né, agora eu pago uma água 130 reais por mês para receber uma água cheia de merda, desculpa, Ellen, estou falando aqui com seus colegas, para receber uma água suja, para tomar banho de geosmina, tomar banho de geosmina, então assim, isso, aí como é que você, e você ainda tem que lidar com as tarefas da casa, tem que, agora com a coisa da pandemia, né, porque a mulher, né, Ellen, para a gente fechar tudo. Exatamente, professora, eu queria só entrar nesse aspecto. A mulher, a trabalhadora, mulher, ela sofre muito mais esse processo, né, porque ela já tinha menos direito, e a gente já viu, não preciso de ficar mostrando estatística, todo oito de março a gente faz toda uma discussão, aparece os dados todos, né, de que a gente ganha menos em alguns cargos, né, dos preconceitos todos, a gente, antigamente, tinha parado até de se falar publicamente, mas nessa onda nazi-fascista que tomou conta aí, voltaram a falar, ah, não, você é mulher, não pode entrar, não, na empresa, não, eu prefiro homem, porque mulher é engravida, né, mulher até tira licença, então, assim, coisas do arco da velha, que eu achei, inclusive, que já tivessem sido superadas, que estão sendo, assim, elevadas à enésima potência, e com a pandemia, pior ainda, porque, aí sim, né, a gente viu casos que aconteceram aí, né, de patroa que, que assassinou o filho da empregada, porque aquilo ali, pra mim, que aconteceu no Recife, foi assassinato, né, então, assim, agora você falou, feminicídio, os casais não aguentam ficar dentro de casa juntos, porque todo mundo mata o outro, que é loucura, né, mais a violência contra a mulher e a violência contra o trabalho, a trabalhadora mulher, porque é uma, a gente tava falando que todo mundo tá sendo hiper explorado nessa nova configuração do capitalismo, e no caso da mulher, é mais ainda, porque a gente trabalha de três turnos, né, nós estamos aqui hoje conversando, pra mim isso não é nem trabalho, mas, assim, se eu for contabilizar minhas atividades na universidade, né, depois da pandemia, que parece que aumentou a carga de trabalho, porque eu tenho quatro pareceres pra fazer, eu tenho que orientar não sei quantos alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, eu tenho que dar aula, tenho que dar laboratório, tenho que organizar evento, tenho que publicar no exterior e no Brasil, né, e tenho dois filhos. E aí querem trazer aquele codinômico de mulher guerreira, né, como se fosse uma carapuça pra servir. né, a mulher que tem que, que tem que dar conta de agora fazer jantar pro menino, ver se ele comeu o almoço, porque ele tá trancado lá dentro do quadro, só vem aqui, não sei, nem se ele almoçou, eu levei a comida pra ele, ele não, ficou no computador o tempo inteiro, acorda sete horas pra poder botar ele pra assistir a aula, o outro é uma hora, aí tem tudo, ah, tem que arrumar bola pra fazer atividade de ciências, não sei o quê. gente, é uma loucura, e ainda fica, gente, obviamente, como eu falo, meus alunos, meus orientando, o povo me chamando toda hora no celular. Então, é, e eu tô falando de mim, que não tem nem a condição, obviamente, das pessoas que tem que se deslocar, né, com a pandemia, se deslocar, por exemplo, o trabalho doméstico, que teve gente que respeitou, eu fiquei até outubro com a minha faxineira sem vir aqui, eu tava pagando pra ela ficar em casa. Então, eu tenho condição de continuar pagando e várias coisas eu continuei pagando sem estar usando, né, assim. Mas, agora ela voltou e ela tava fazendo trabalho pra outras pessoas durante a pandemia, entendeu? Então, assim, e a filha dela tem problema no coração, né, Então, assim, é uma situação, assim, complicadíssima, né, que eu vejo das pessoas, inclusive pessoas, às vezes, idosas, que tem que, não podem parar de trabalhar, porque agora também não tem mais aposentadoria, né, e aí, Oelen, eu acho que o pior é chegar na conclusão de que nós estamos vivendo um momento tão terrível do capitalismo que parece que a própria doença, né, a, a, Covid, ela virou um instrumento nas mãos, inclusive, do Estado, né, de extermínio da população pobre, carente do Brasil e idosos, inclusive. Né, por isso que tá tendo toda essa discussão de alguns chamarem até o governo de genocida e tal, não sei o quê, porque, na verdade, a gente já falava de uma necropolítica, né, aquele, que ele tem a discussão toda pra pensar como que há uma política de morte do Estado, mas é assim, é a polícia na favela, né, é uma outra, uma outra relação agora, aquele Witzel, né, lembra, ele pulando lá, conseguiu acertar na cabecinha, lembra daquilo? Sim, sim, isso é necropolítica, é necropolítica, o Estado mandando matar o outro, o pobre, ou o que tem uma deficiência mental, que eu acho que o cara, esse cara, eu acho que era o caso, né, pessoa que tem uma doença mental, alguma coisa, então, essa ideia também, que eu acho complicada, né, é justamente quando você tem um Estado que não quer arcar com o trabalhador depois que ele se aposenta, né, o cara deu a vida para uma profissão, né, trabalhou, 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 deu lucro, deu lucro, deu lucro, né, para o outro, né, porque a mais-valia continua, né, esse conceito aí não acaba, né, e aí você tem um Estado que também está contribuindo para achar, pelo menos, isso é o que eu estou tirando da fala do ministro, né, porque o próprio ministro da Economia falou isso, né, então, tá, o povo está vivendo muito, gente, como é que, aliás, eu queria até saber, como que ele sabe que o povo está vivendo muito, que não precisa, não está dando trabalho, né, está dando encargo para o governo, né, como que ele sabe que o povo está vivendo muito se não teve censo no IBGE até hoje, porque já era para estar rolando o censo do IBGE, e até hoje não deram notícia do censo do IBGE, que é fundamental, inclusive, para a gente ver quem que está trabalhando nesse país, com o que que está trabalhando, quanto que está ganhando, e se as mulheres estão ganhando a mesma coisa que os homens, né, e o trabalho informal, agora a gente viu com esse negócio de distribuir auxílio, né, a loucura que é, porque tem tanta gente que está no trabalho informal, tem tanta gente que não tem nem documento, que não tem nem CPF, não tem documento, não tem nada, que a gente não consegue mesurar a quantidade de desempregados que tem nesse país, ou a quantidade de gente que está trabalhando informalmente, né, Sim, com certeza, são muitas questões, né, é importante que a gente faça um censo, sempre ocorreu censo, né, a história da República inteira, é fundamental para a gente saber quem que está passando fome nesse país, quem que está trabalhando, o que que está trabalhando, com o que, né, enfim, é isso, falei demais, né, professora, quero te agradecer muito por essa aula, essa live, que maravilha que foi, com certeza, eu acredito que o público também tem aprendido bastante, e só te agradecer mesmo e que outras lives aconteçam, que a gente compartilha cada vez mais o conhecimento, muito obrigada. Eu que te agradeço, adoro conversar, só que eu falei demais, eu queria ter te ouvido também, acabou que eu falei mais do que eu... Não, foi ótimo. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, já acabou o tempo também, né, É, os colegas colocaram aqui, maravilhosa, muito bem, gostamos muito, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa live, depois vou jogar nas outras lá no Instagram e também no Facebook, tá bom? Tá bom, aí também se eu tenho alguma pergunta, alguma coisa, eu posso ir lá e responder. Ah, sim, pessoal, podem entrar em contato com a professora, porque o link dela está aí, o e-mail, os contatos, tá bom? Então, até a próxima, tchau. Tchau, Pessoal, não esqueçam, queira bem, plante o bem, e o resto vem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau,